Tem tanto produto aqui que se eu contar pra vocês... Eu acabei de tirar 3 vídeos com esse produto e tá cheio, tá tudo assim, tudo bagunçado. Olá meninas! O vídeo de hoje é o vídeo de favoritos do mês. Eu mal posso acreditar que junho já acabou. Passa muito rápido o tempo e nós já estamos na metade do ano de 2014. Então eu vim mostrar pra vocês os favoritos do mês de junho. Eu não vou favoritar nada de cabelo, porque essa semana mesmo foi ao ar ou vai ao ar, não sei ainda, um vídeo sobre favoritos, sobre o que eu tenho usado no meu cabelo. Então eu não vou fazer um vídeo... vou falar de cabelo aqui também de novo, né? Então se você quer saber sobre cabelo, é só você procurar aqui no blog ou no YouTube ou esperar esse vídeo chegar. Então vamos lá que tem algumas coisas bem legais pra mostrar. Eu vou começar com maquiagem. A primeira coisa que eu vou favoritar é a base Super Stay 24 da Maybelline. Eu fiz uma resenha dela pra vocês e eu gostei muito dessa base. Foi uma ótima aquisição. Ela é uma base de cobertura alta e ela é muito, muito boa. Ela tem me ajudado bastante. Então, usando muito essa base. Também de maquiagem, outra coisa que eu vou favoritar é o pó da Maybelline. Ele é muito, muito bom. Ele é bem levinho. Eu vou fazer resenha dele pra vocês lá no blog. Ele é muito fininho. E a cor eu achei que deu certa no meu rosto. Apesar de eu ser meio ruim assim pra escolher cor de pó. Eu acho que é a cor mais difícil de escolher na maquiagem. Mas esse pó da Candice Berenice, ele é muito bom. Eu só adicionaria um espelhinho nele, uma embalagem mais chiquezinha. Mas o produto é muito bom. Também de maquiagem, acho que é o meu favorito de maquiagem. Eu vou favoritar a... A... A sombra Bad to the Bronzer. To the Bronze. Da Maybelline, da Color Tattoo. Que ela é essa cor aqui. Eu não tinha nenhuma Color Tattoo ainda e eu resolvi comprar. E essa cor ela é linda. Então dá pra você usar tanto no dia a dia, só ela assim no olho. Quanto dá pra você passar ela, fazer ela de base de sombras. Ela é muito boa mesmo. Ela tem... Ela é uma sombra cremosa linda, linda, linda. E eu indico muito que vocês comprem. E eu quero testar outras sombras da Maybelline. E essa aqui ainda tem um preço super bom. Ela é uns R$24,00 assim, a unidade, sabe? E ela é muito boa, assim. Ela tem qualidade de sombras cremosas, tipo, parecida assim com as sombras cremosas da MAC. Então vale a pena. Falando de sombras também, eu não podia deixar de favoritar a minha linda da Chocolate Bar. Da Too Faced. Ela tem um cheiro incrível. Ela é linda. As sombras são super pigmentadas. E são sombras, assim, super úteis, sabe? Que servem, assim, muito pra usar. E eu achei, assim... Ela é incrível. Ela é a paleta, assim, preciosa. Eu já mostrei 500 vezes ela aqui no YouTube. Mas ela é minha paletinha preciosa e queridinha do momento. Também falando de maquiagem, eu vou favoritar, e claro, que não podia faltar, né? O Violentano da Quindice Berenice, que é esse batom magentinho, assim. Ele é muito lindo. Ele é... Ele lembra o Flat Out Fabulous da MAC, mas ele é um pouco mais claro. E como eu não consegui comprar o Flat Out Fabulous, essas opções, assim, parecidas, são bem legais pra mim. Então eu tenho gostado muito desse batom. Eu amo os da Quindice Berenice, os batons. E eu ouvi algumas pessoas falando mal dos batons mate veludo. E eu achei, sim, que é um batom mate, que tem uma duração boa. E a cor eu achei linda. Eu não tenho os outros batons. Não sei se são assim também, dessa coleção mate veludo. Mas essa cor tá aprovada. Falando de unha, eu tenho dois esmaltes pra favoritar. O primeiro é o que eu tô usando, da Sadoc, que é a cor Tete. Eu mostrei pra vocês no vídeo o meu esmalte, se eu falei que eu não gostei muito da cor. Realmente a cor não é a minha favorita, mas a duração deles na unha é incrível. Faz uma semana que eu apliquei e agora que tá começando a sair as pontinhas. Então eu gostei muito da duração desse esmalte. E com certeza eu vou comprar outros da Sadoc. Porque, como eu falei no vídeo dos meus esmaltes, esses esmaltes que são tree free ou hipoalergênicos, eles não duram tipo nada na unha. E esse da Sadoc tem durado bastante. Outro esmalte que eu gostei muito é esse da Colorama Corre Pra Braço. Que ele é um azul meio roxo, um roxo meio azul. Eu esperava que ele fosse mais azul, por se tratar de uma cor inspirada nas cores do Brasil. Mas ele tem sim um fundo roxo e não me lembra a cor do Brasil. E ele ficou lindo na unha e com certeza eu vou continuar usando depois da copa. Porque eu amo esmaltes assim, cintilantes, roxo meio azul, sabe? Eu acho incrível e essa cor eu amei. Dificilmente eu favorito produtos de rosto. Mas hoje eu vou ter que favoritar um. Que é o gel esfoliante e limpeza facial diária da Nivea. Que é esse aqui. Eu tenho gostado muito desse produto. Ele é pra pele com cravos. E eu tenho muitos cravos aqui na região do nariz. E esse produto eu uso todos os dias depois que eu removo a maquiagem. E ele tem ajudado bastante na questão dos cravos. Eu percebi que diminuiu bastante. Mas assim, lógico, não tirou todos os cravos. Ainda tenho bastante cravos na região do nariz. Mas ele tirou um número considerável. E eu tenho gostado muito. Ele dá uma refrescância na pele. Ele tira aquele aspecto de oleoso. E assim, ele fez com que até... Porque antes eu não usava nada na pele. Eu tenho meio que trauma de usar sabonetes na pele. Porque sempre deixava a pele muito ressecada, muito feia. Então assim, eu nem gosto muito de passar. Mas esse aqui não. Ele deixou um aspecto legal. E ele fez com que eu não ficasse com espinhas na TPM. Então ajudou bastante. Claro que minha pele é de mista pra oleosa, tá? De corpo, eu queria favoritar esse aqui da Nivea. Da Nivea. Esse aqui da Natura Sérgio, que é de chantilly caramelo. É um sabonete. E ele é muito bom, gente. Ele tem um cheiro incrível. Quando eu tomo banho com ele, eu me sinto, sei lá, no spa. Ele é muito cheiroso mesmo. E é uma delícia esse sabonete. É um sabonete líquido, né? É. Outro produto da Natura também de corpo é esse hidratante de lixia. Ele tem uma embalagem bem pesada. O que é um ponto negativo. Mas o produto é muito cheiroso. Hidrata muito. Muito mesmo. Deixa assim, um cheiro no corpo muito, muito bom. E ele hidrata muito a pele. Então é meu favorito. Eu tô usando muito. Ele já tá aqui na metade. E eu preciso de outro já. Vocês não estão entendendo. Eu tô precisando de outro. O último produto que eu vou favoritar, sem dúvidas, é o Miracur. Eu fiz um vídeo pra vocês mostrando ele, o dia que ele chegou, tal. Abrindo a caixinha, contando a experiência de compra. Então, assim, quem assistiu o vídeo sabe que eu fiquei esperando por esse produto horrores. E em todos os vídeos, praticamente, eu reclamava. Ai, eu queria tanto meu Miracur e ele não chega. Não deu certo a minha compra e tal. E até que ele chegou. Eu contei no vídeo que eu tinha recebido o dinheiro de volta e que eu tinha que devolver o dinheiro. Então, sim, pra quem perguntou, que teve bastante gente que perguntou aí se eu consegui devolver o dinheiro de volta. O dinheiro já está com o vendedor. Se você tem esse tipo de problema no AliExpress e você quer devolver o dinheiro que você recebeu, que a sua mercadoria chegou, é só você deixar um comentário aqui embaixo que eu te explico como eu fiz, tá? Como eu fiz pra entrar em contato e como eu resolvi esse problema. Que foi uma ladainha danada. Mas, enfim, falando do produto, ele é muito bom. Ele ajuda muito a cachear, mas eu ainda prefiro cachear meu cabelo com a chapinha. Eu acho que deixa um efeito mais bonito e eu faço mais rápido. Se você quer saber como eu faço isso, tem um vídeo aqui no canal como enrola o meu cabelo com a chapinha. Então, eu prefiro ainda. Mas esse aqui, ele é muito bom. O único problema dele, eu não sei se eu fui a única pessoa que aconteceu isso, que comprou do AliExpress, se eu tiver esse problema, ou se... sei lá o quê. Eu que não tô fazendo direito. Mas, no meu lado esquerdo, quando eu coloco ele pra fazer cachos para o lado esquerdo, o cacho fica lindo, perfeito, maravilhoso. Mas, quando eu coloco pra fazer do cacho do lado direito, não sai do cacho. Sabe? Ele meio que puxa o cabelo assim. Então, eu tenho que fazer o cacho tudo virado pro mesmo lado. Por isso que vocês estão vendo, assim, meus últimos vídeos, eu acho, que eu cachei o cabelo. Se vocês separarem, querido, se arrumem comigo e tal, que eu usei ele, ficou tudo virado pro mesmo lado. Porque se eu faço pro lado direito, o cacho não sai certo. Esse mês, eu não vou indicar nenhum filme pra vocês, porque até o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não fui no cinema. Mas, se eu for no cinema, com certeza eu vou depois desse vídeo, porque o mês ainda não acabou, né? Eu tô fazendo pra ir na última semana do mês. Mas, se eu for no cinema, antes desse vídeo ir ao ar, antes de chegar o mês de junho, eu vou postar uma foto lá no Insta e eu falo se eu gostei do filme ou não. Mas, eu realmente não tive tempo, eu quero muito assistir Malévola, eu quero muito assistir A Culpa é das Estrelas. Leitura também, eu tô terminando um livro, talvez fique pros próximos favoritos, porque ele é muito bom esse livro que eu tô lendo. Então, acompanha aqui no canal os próximos favoritos. Outra coisa que eu gostei muito, 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 muito esse mês, eu queria muito agradecer, é a marca Xamigo Bom, que me mandou vários produtos deliciosos. E é muito bom saber que marcas acreditam no seu trabalho, que te dão um super, assim, apoio e que, sabe, querem ver sua marca junto com você. Então, eu fiquei muito feliz de receber os produtos da Xamigo Bom, pra quem não conhece, são doces, na verdade, que eles têm. Eles mandaram vários doces pra eu fazer várias receitas pra vocês, então vocês vão ver várias receitas aqui no canal usando os doces que eles me mandaram, tá? É, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou favoritar nada a Fashion esse mês, porque o vídeo já tá um pouquinho longo, né? E vocês acompanharam bastante esse mês aí no Samara todo dia. Então, é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, o botão está aqui abaixo. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!